Copa Record Futsal Masculino 2015 Quarta, 14 de outubro, tem jogo da semifinal da região de Bauru Em Pompeia, às 8h30 da noite, Marília joga contra Avaré E logo em seguida, o time da casa joga contra Potunduva Copa Record Futsal Masculino Oferecimento E Metais, paixão por qualidade Ponte Zero Grau, a cerveja na temperatura certa FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região Confiança, presente na sua vida